Pão para malucos É giro o seu indicativo Não é? Ainda agora chegou, já tem um indicativo tão giro Dos melhores mesmo aqui de rádio Ora, bom, não sei se estão a par Mas 50 milhões de brasileiros Olharam para um indivíduo Que afirma que preferia ver os filhos mortos A serem homossexuais E que apenas mulheres bonitas Merecem ser violadas E disseram, olha, desculpe, o senhor importar De liderar os destinos do meu país Nos próximos 5 anos É um bom resumo Pelo menos se forem 50 Sim que é para começar Depois deixa de haver eleições e a coisa vai Ora, quem não costuma estar atento à atualidade Poderá ter ficado confuso com as notícias Deste fim de semana Porque enquanto Jair Bolsonaro É claramente nome de lutador Da UFC Cabib Nurmagomedov Podia muito bem ser um candidato presidencial De direita radical de uma superpotência Emergente Enfim, não confundamos, é ao contrário A verdade é que para surpresa De todos os que apreciam encher a cara De banana frita no chimarrão A maioria dos brasileiros que residem em Portugal Votou em Bolsonaro Ok E sei que Sei que há brasileiros a ouvir-nos Ok Porque eu não me vou render ao estereótipo De que só ouvem a Rádio Record Desde que a cidade deixou de ter locutores conterrâneos Muita gente Muita gente se mostrou perplexa Em relação ao facto dos residentes em Portugal Terem votado maioritariamente num facho Mas eu tenho uma teoria O meu palpite é que quem votou no Bolsonaro e vive em Portugal Odeia a família Quer dizer, odeia a família que deixou para trás Não suporta aquela gente Isto não são pessoas que emigraram Em busca de maior paz social e condições económicas Isto é malta que tinha uma mãe Tinha uma mãe muito chata Tinha uma mãe controladora E que agora quer vingança Não, não Agora sofre aí com esse presidente louco Ou seja, vota Bolsonaro Que é para eles se verem Ok, estou a perceber Exatamente Ele vota muitas das novelas da CIC É uma teoria que eu ainda não tinha ouvido Mas que Não, e espanta muito menos Que quem não morre no Brasil Votem Bolsonaro Do que quem vai ter que votar com ele Exatamente Acho um pouco também Por outro lado, ridículo Querem mandar de volta os brasileiros Por votarem em quem quer que seja Porque surgiu um pouco essa teoria Faço figas Para que todos os brasileiros e brasileiras Que cá vivam Permaneçam em território nacional Para o seu próprio bem E para o superior interesse da vida sexual De Jorge Nuno Pinta Costa Entretanto, a segunda volta Disputar-se-á entre Bolsonaro e Fernando Haddad Agora, eu não quero ser mau Mas Haddad é o quê? É um amigo de um gajo Que há uns anos valia muitos votos E que agora está a contas com a justiça É como se em Portugal Tivéssemos um fascista A tentar subir ao poder E a nossa única hipótese de salvação Fosse o Pedro Silva Pereira Não sei se resultava Mas Do outro lado Isto é importante Há alguém com ideias ditatoriais A ditadura nunca será boa para o Brasil Por muito que possa fazer Com que o próximo álbum Do Chico Buarque Seja muito melhor do que o último Eu Não consigo imaginar um Brasil alt-right Será que o sítio do Pica-Pau Amarelo Se vai tornar num reduto fascista? Será que a Narizinho Faz parte das mulheres para o Bolsonaro? Tenho medo A minha infância está em jogo Quem era a Narizinho? A Narizinho era aquela dos caracóis Era a dona da Emília A Emília era a boneca da Emília Estou espantado O Manel ser do tempo do sítio do Pica-Pau Teve várias oposições E até versões novas Tenho ideia Ou uma nova Narizinho Eu acho que Bolsonaro prometeu uma perna à Saci Ele promete tudo, não é? É a demagogia É a demagogia Obviamente que se cometeram vários erros Que resultaram, não é? Por exemplo, no Brexit Ou na eleição de Trump E eu pessoalmente votaria antes Numa onça pintada de esquerda Ou numa capivara neoliberal Do que em Bolsonaro Mas a verdade é que Hashtag ele não Não chega Hashtag ele não Não chega Hashtag ele não É uma frase útil Para tentarmos demover A nossa melhor amiga De entrar numa relação amorosa Com um drug dealer Do catujal Não sei Se tem o melhor efeito Como argumento político Para derrotar a extrema direita A culpa de um fascista Ser eleito Não é Como se costuma dizer Um pouco da esquerda Ou pelo menos só da esquerda A culpa de um fascista Ser eleito É o ódio Que ele semeia A manipulação A falta de educação Dos eleitores Se houvessem os fascistas Dos anos 30 Que para subirem ao poder Bastava concorrer em eleições Num momento de descrédito E dominar um algoritmo Que lava o cérebro Do teu tio avô Através de um jogo de Facebook Que o leva a partilhar Notícias falsas Não se metiam naquela chatice De criar milícias Matar opositores em série E todos esses barbicachos Dos anos 30 Valha-nos o estado Do Nordeste É verdade Valha-nos o estado Do Nordeste Que não só levou isto Para a segunda volta Como ainda Nos deu o netinho E os morangos Ouve também os morangos Do Nordeste É verdade